Vai surgir São Lourenço! Show de bora! Dia 26 de 5 de 2007 Eu e o Tony aí, ó Olha o Tony aí, ó Chega lá, Tony! Moleque, moleque! Eu e o Tony, o Tony, o Florento Show de bola, hein? Cânicas fantásticas Eu e o Florento Eu e o Florento Aí, Tony, é isso aí, Alexandre Mineiro, o Tietinho e o Florento Tô lourenço Aí, Pedrinho É pra você, Pedrinho, é pra você Olha o Tony aí, ó E aí, Tony! Show de bola! Alexandre Mineiro e o Tony, São Lourenço Essa filmagem vai lá com o Ricardo E vai com o Pedrinho Pedrinho pequenino Eu queria voar Pensava, pensava, não podia voar Galera, agora eu vou pousar lá na ilha Onde quer ser o Mega Strike Vou pousar lá e... E vou dar aula pra galera Vou dar aula pros meus alunos Parapente A ilha lá, olha lá a ilha lá Show de bola! É nóis e São Lourenço O Alexandre Mineiro, o Tietinho E o Florento O Florento ali, a tarde O Florento, o Tietinho O Oficial, o Lele E o Maurício tá decolando lá E aí galera, é isso aí São Lourenço, Minas Gerais Bombando tudo! Valeu!